É galera, voltando aqui com o detonado Saiprofilter 3 PS1 Quem acompanhou o episódio anterior Nossa, foi osso Então vamos prosseguir agora no jogo Cabum, Afeganistão Galera, vou pedir a vocês Deixa o like aí e não esquece de compartilhar Isso ajuda no crescimento do canal Vocês estão curtindo, quero comentários aí E falar, ah Michael, não gostei disso Daquilo outro, beleza, comenta E ajuda a melhorar o que você assiste Né, eu tô trazendo um conteúdo Se você não gostou de algum aspecto Você fala que eu tento melhorar Se tiver ao meu alcance Lembrando que o canal é pequeno Tem poucos recursos, então eu faço sempre o melhor possível Beleza, vamos junto Caramba Porra, o jogo me deixou na bola da vez ali, mano Sem munição, sem nada Já no início Já, né, velho Tem uma caixa ali Para dar marcha atrás rapidamente O que é isso aqui Pô, eu colitei a prova de bala Os caras estão metendo bala em mim já Os caras já estão deixando já Munição Que eu tenho aqui, cara É maravilha, ó Cheio de munição Mistola É, mano A gente tem que estudar o que a gente tem de Ser munição Fogo, né Sem munição É fogo, né, mano Vai, mete a carinha, vai Vai, filho Vai ficar acanhado agora Porra O jogo já me botou na bola da vez já, mano Sem munição nenhuma Esse rifle aqui deixa a tela verde Eu curto muito usar ele Night Vision, né Acabou, foi ganistão M16 aqui, finalmente Caraca, gente Coverzinho O único lugar que tem é cover, mano Tô que nem aquele filme dos Estados Unidos Lá Que o cara fica cercado lá No afegante Então Quem comenta sabe o que é Deixa aí os atiradores Que fica com o cara Lá em cima mesmo ele ficou Os caras vão lá Na armadilha Aí o cara se passa por americano É muito bom esse filme Muito bom esse filme, cara Pistola horrível É muito vagabundo aqui, cara Que otário, mano Que otário, mano Que nem aquele filme de guerra lá, mano Que eu tô falando pra vocês que é bom pra caramba Que eu não me conheço Aqui sim Me salvaste la vida E as portas da cidade Espero que te vimeste Nota a maniobra De distração que eu fiz Funciona estupendamente, sim Se te ocorre como puedo detener A um T-64? Não a menos que tenha um helicóptero Artillado com telemetria láser. Espera, meus informes hablan de uns quarteles abandonados por os rebeldes afganos. Talvez tenham munición contra carro almacenada. Buena suerte, com câmbio de líquido. Que isso, mano. Munição aqui tá muito escassa, véi. O maluquinho ali até já vi já. Eu vou ter que usar esse rifle aqui, cara. Não tem jeito, mano. Tem que aqui no... Tem que aqui no sapatinho, cara. A munição do jogo é muito pouca. Tem um cara ali, só que tem um cara ali em cima também. Já até me viu, já. Esse cara aqui parece que não me viu. Outro cara me viu ali, mano. Caraca, mano. Acho que ele tem uma visão muito boa, mano. Tá vendo ele aqui, ó. Ih, caramba. Pegou no peitinho dele. Sem munição. Pô, galera. Vou ter que ir mais devagar. Olha lá, mano. Tem que ir mais devagar, porque sem munição eu não consigo matar os caras, né, mano. Tem um cara bem aqui que eu tô ligado, ó. Eu quero matar ele na faca, só de ousadia. Acho que ele me viu, me viu. Já era. O cara chegou mais alguns ali pra ajudar ele. Porra, um tanque. Ai, caraca. Ele não vai atirar em mim, vai. Eu colar do coelho. Não vai não, vai. Meu Deus. Ele não vai atirar porque ele não tem ângulo pra atirar. O cara da puta, tá me atropelando. Ué, o que que eu posso fazer aqui? Tá em toda velocidade. Não posso fazer nada, irmão. Não posso fazer nada porque tem que estar indo em toda velocidade. Caramba, mano. Ah, agora que errou, fi. Bebel. Ah, agora que errou, bebel. Ah, eu quero saber de onde veio esse tanque, né, mano. O cara, na moral, não sei o que foi esse tanque, não lembro. Parâmetros, objetivos. Ah, eu acho que vão encontrar explosivos na guarnição rebelde. Não, algum lugar aqui tem munição. Não, algum lugar aqui tem munição. Já tô ligado, já. Th והfallos, né. Esses armas deveriam servir para acabar com esse carro. Yeah, meu comprehend. Porra, vira pro outro lado. Caramba. Porra, que seated Mano. Estas armas deveriam servir para acabar com esse carro. Não consigo. O fluxo aqui, cara. O fluxo aqui, cara. O fluxo aqui, cara. E aí, cara. Como é que eu faço aqui, eu não sei. E aí, mano. Deixa eu ver aqui. Armamento. Transforme as coisas do C4. Acho que é isso. Estas armas deveriam servirte para acabar com esse carro. Porra, mano. Não, não ia botar no caminho, mano. Estas armas deveriam servirte para acabar com esse carro. Que isso, cara. Que mentira. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Agora o tanque está vindo aí. Acabei com ele. E aí, gente. 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 Eu prego prego no caixão dele, certo? Espero que tenham gostado, galera. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.